Isso aqui se chama Que País É Esse? Vai Assim! Nas favelas, no Senado Se gira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que País É Esse? Que País É Esse? Que País É Esse? Que País É Esse? Na Amazônia E na Araguaia E na Baixada do Sul, Inês Mato Grosso E nas Gerais E no Nordeste tudo em paz Meu descanso Mais o Senado Baixando os papéis Documentos fiéis Ao descanso do padrão Que País É Esse? 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 Que A CIDADE NO BRASIL Terceiro mundo se for, piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando perdermos todas as almas dos nossos índios num leilão Que país é esse? 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 E aí